No ano de 1989, a Igreja Batista Getsemane, sobre a liderança do pastor Jorge Linhares, fundou o Colégio Batista Getsemane com o objetivo de oferecer uma educação de qualidade e o desenvolvimento pleno dos estudantes por meio do ensino consistente dos princípios bíblicos. O colégio inseriu de modo progressivo as etapas de ensino. 1989, Educação Infantil, 1990, Ensino Fundamental I, 1994, Ensino Fundamental II, 2000, Ensino Médio. O colégio funcionou inicialmente no bairro Santa Rosa, nas dependências do Templo Antigo da Igreja Batista Getsemane e hoje dispõe de duas unidades, ambas no bairro Dona Clara. A direção-geral do colégio, desde o início até os dias atuais, esteve com o pastor Jorge Linhares. Ao longo desses 32 anos, no Colégio Batista Getsemane, cerca de 4 mil alunos experimentaram o privilégio de adquirir conhecimento a partir de uma visão de mundo alinhada com o céu. Nossos alunos foram e são ensinados na perspectiva de uma educação que honra a Deus, que os impulsiona a serem tudo o que Deus planejou para eles e a partir da consciência desses planos. Assim, seguimos como instituição de ensino acadêmica, cristã, firmada no propósito para o qual fomos chamados. Ensinar para transformar vidas. A direção-geral do colégio de adquirir conhecimento A direção-geral do colégio de adquirir conhecimento